Ricardo Teixeira pagou e os aposentados brasileiros, muitas vezes sem comida, sem remédio, sem hospital, deram umas molas a eles. Ah, foi um ganho, pífio. Agora, olhem para o bolso do Pagô, olhem para o bolso do Ricardo Teixeira. Vejam como vai sair a governadora do Estado do Pará, governador Simão Jatene, governador eleito do Estado do Pará. Está horrorizado. Está horrorizado com o que está vendo. A corrupção. A corrupção virou febre. A corrupção virou cultura. Neste país todo mundo pode roubar. Nada acontece. Me mostrem. Me mostrem que se vocês me mostrarem, eu renuncio o meu mandato. Me mostrem um petista que foi preso neste país. Me mostrem o do Valdomiro para cá. Me mostrem o que é afilhado do Lula, não foi preso neste país e pode roubar. Rouba, Ricardo Teixeira. Rouba. Tu és amigo do Lula. Pode roubar, Ricardo Teixeira. Nada vai acontecer contigo. Nada vai acontecer. Me cita um. Eu quero que me cite um. Do outro partido eu cito um bocado. Se estou aqui em Brasília, arruda, den, preso. Do outro eu cito um bocado. Do PT eu quero um. Vamos lá.